Teresina recebeu nesta semana no palco do Teatro 4 de Setembro o tão aguardado espetáculo Duas Conversas do Rei das Pegadinhas, Ítalo Sena. O humorista recifense mergulha em vários lados de sua vida de forma inédita. Após percorrer todo o Brasil com o Mostrando o Meu Trabalho, Ítalo Sena apresenta uma versão renovada, resultado de nove meses de preparação intensa. E claro que o Antenados não poderia perder a oportunidade de acompanhar o show do Ítalo Sena. É a primeira apresentação desse novo espetáculo e a primeira capital do Nordeste a receber, uma cidade do Nordeste a receber esse novo espetáculo. Eu queria saber de você, Ítalo, como é que foi a preparação para o Duas Conversas? Teresina recebendo, primeira cidade do Nordeste, como foi a preparação para esse teu novo show? Cara, primeiramente estou muito feliz, quero agradecer a todo mundo aí que compareceu pelo show. E esse show tem algo bastante diferente, assim, que a gente trabalhou muito a parte do corporal. Eu saí até dessa linha um pouco, assim, do stand-up, para ir para a linha de atuar em cima do palco. Então foi um trabalho, assim, que a gente fez, que foi até desgastante, assim, durante muito tempo. A gente preparou uma coisa diferenciada, que é o show acontece junto com a projeção ali, que faz, interage junto com o texto. Então tem uma parada ali, meio louca ali, de uma máquina que vai contar a história do show junto com a gente. O novo stand-up, com um cenário interativo e surpreendente, foi criado por muitas mãos. Em duas conversas, o texto é todo desenvolvido pelo próprio humorista e conta com a colaboração criativa de Maurício Meirelles. E na produção, Laura Itamar conta mais detalhes do processo criativo. O processo criativo foi durante oito meses que a gente vem criando esse espetáculo, se despediu do Mostrando o Meu Trabalho, entrou nas duas conversas. O show mostra dois lados da vida de Ítalo, um lado bom e um lado ruim de ser ele. A criação desse espetáculo novo foi mais a gente querendo entregar uma experiência para o público. E o público terezinense caiu no riso. Ita Lucena ficou conhecido nacionalmente por suas pegadinhas diferentes, feitas com a câmera escondida e, claro, pelos seus bordões. Oh, cigarrão! Mandando um anjo! E aí, meu filho, qual foi? Um coquinho! Ítalo, você estava falando aqui no seu show, só dando um pequeno espelho para quem não acompanhou, questão dos bordões, o pessoal te conhece somente pelos bordões. Queria te pedir para a gente encerrar essa matéria, para a gente mandar um alô para o antenadozinho. Tem como fazer para a gente? Na hora! Gente, é óbvio que eu teria que pedir esse vídeo para o Ita Lucena. Vamos lá? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Gente, estou aqui com o Ita Lucena, antenados. Oi, antenadozinho! Valeu! Valeu, galera!